o salve galerinha aí tudo bem com vocês vamos gravar mais um vídeo com vocês top hoje aí hoje não vai ser na carreta vai ser um vídeo diferente né Tulião sim galera hoje vai ser um vídeo top Tulio antes começar aqui não deixe se inscrever no canal e deixa o like se inscreve e deixa o like é isso aí galerinha vamos ver que hoje vai ser diferente vai ser sobre o chaveco aí no turno chave dentro isso aí hoje eu vou conversar com vocês sobre o seu galerinha a galera pergunta muito aqui hoje eu tô vamos falar com vocês aqui mas conversa sobre máscaras e roupas vocês comenta aí embaixo algumas dúvidas é isso aí galera só não repara minha barba e não tô muito bonito não tô de boneca mãe galera e hoje vai ser diferente o vídeo igual falei para vocês aí galera galera e quem quiser máscara comprar máscara eu vou deixar que depois vocês no link que vocês pode agora pode falar com RH fantasias lá né tu sim pode falar com RH fantasias e ele também faz roupa para quem está precisando de roupa ou já tem a máscara pede com ele lá no Instagram é quem quiser pedir roupa e máscara e com RH lá vou deixar o link depois que o bravo as carretas lá né hoje eu tô vendo esse vídeo a gente pegar uma pergunta de mim de máscara onde compra então hoje vai deixar o link dele aqui do RH fantasias lá vou deixar aqui embaixo aí a máscara tá aqui ó vocês viu o chavecão lindo ó você ver máscara perfeita né tu sim vamos até a roupa aqui tu mostra roupa tudo com RH feito para ele que a gente já de roupa tem uma roupa ó o RH também uso de uma casa às vezes ó e eu vou ter essa roupa que também mandei que a de jornal para quem já me viu lá nos vídeos dele ó aqui ó é isso mesmo essa daqui é o pãozinho separar aí eu vou usar a costa para a turma Vitor aí eu comprei dele ó vou abrir a galerinha o RH é bravo para fazer roupa viu galerinha eu deixei aqui o canal dele sabe depois para quem quiser comprar roupa dele os pais quiser comprar ali ó ó o galerinha ó roupa ó duritaço ó perfeito ó sem arranhinho sem nada ó o perfeito né a igreja é perfeito ó as roupas do RH é perfeito galera quem quiser comprar roupa é com o bravo é com o bravo é com o bravo é com o bravo é com a dança aí camisa também não do mortal né aí galera hein quem voltou da roupa a roupa é bonita o chavecão também lembrando que RH vai a gente vai mandar futuro também a máscara do oi 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 lembrando que a a máscara virada onde eu pedi semana que vem vou gravar um vídeo da máscara mais com fofão controle que levar a buscar a máscara lá com a máscara tá quase ficando pronto botando cabelo nela tal e até falei com ele hoje e aí segue vai ser dois personagens do agora o chavecão e o oi 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 vai ser o chavecão e logo logo semana que vem eu vou pegar a máscara do fofão ir lá buscar com RH lá eu vou gravar um vídeo com ela aí com o tour mostrar a máscara do fofão que vem deles a perfeita a máscara tá linda se não pode colocar na bala e para turminha que gosta do fofão e agora você vai ver um vestido de fofão agora você não pode aposentar o chavecinho galerinha vai fazer um chavecão não vou não vou ter que usar porque ele foi o primeiro personagem que eu usei né a gente vai continuar usando ele também é isso aí galera não pode galera então antes de deixar um vídeo deixe seu like e se inscreve no canal no dia deixar um vídeo com um abraço para todos e um abraço para vocês aí obrigado muito obrigado por ter ajudado a bater os 40 mil inscritos e quem deu o vídeo tudo aqui nesse que se inscreve o canal que ele fortalece nosso canal e aqui não assiste outros vídeos lá para fortalecer a morte que sempre hein e é isso aí que eu falei para vocês se quiser comprar máscara com RH fantasias e roupa também né vou deixar o link do canal dele depois tem alguma coisa aqui né que não é isso aí o vídeo o vídeo foi isso aí foi um pouco diferente lembrando semana que vem e volta de gravação da careta do mar na carreta muita gente perguntando se o futuro tá gravando 3 do Bozol logo logo também vamos gravar no trem do Bozol também talvez a gente vai mostrar o cachorro dele tá que ele tá entertido aqui mesmo o cachorro não chama linguiça cadê do cachorro tu chama ela linguiça e aí ela aí galerinha esse aí o cachorro tu chama linguiça cadê ela tu não tá aqui ó aí galerinha ó para quem gosta de cachorro aí ó ó o nome do futuro pois o cachorro linguiça é que você vai ter ela ela é pera ou também nossa o cachorro de pera ou desse aqui olha mas é bom que eu não tá cozinhar a você levanta pé da gente nossa o leitor aí a cara disso vai essa aí não para não galerinha o vídeo foi isso daí espero que vocês tenham gostado do vídeo só mais um boneco que eu tô eu tô feio para caramba e o galerinha foi isso daí ó vamos deixar a descrição comprar vocês aí com a minha gente em máscara de roupas pedaleiras também é legal faz pedaleira também não o tu não vai ter pedaleira também isso foi agora vai deixar pedaleira o pé já não vai ser tendo mais né o cachorro do tudo aqui ela chama saturno para tudo a igreja velho de novo ele cachorrinho tá falhado esse aqui viu galerinha espero que vocês tenham gostado do vídeo aí voltamos que a carreta semana que a gente vem com os vídeos top para vocês aí e é isso aí galera então espero que eu gostar de ver se gostou desse seu like a gente não está no canal então tchau tchau até os nossos vídeos fui uai a gente eu ouvi sem eu falar também galera você já ouvindo é que faz eu fazer fui não não estamos aqui ainda né galerinha é isso aí volta e falou quem gostou do vídeo aí muito obrigado pelo carinho sempre vocês primeiramente agradecer sempre a deus pelo ensino você está vendo vendo os vídeos aqui no futuro ainda é tudo sim assistindo todo o meu vídeo acompanhando é o sempre é isso aí é isso aí ele é muito de coração com muito carinho mesmo que você sempre vestigiando tudo aqui deixando o like comentário no canal ativando as notificações de puta aí fica muito feliz agradecido mesmo com vocês aí de coração mesmo é tudo sem vocês realmente adeus sempre eu falo nós não tinha chegado onde a gente vai estar aí com 40 mil graças a Deus a gente está com 40 mil inscritos e eu acredito mesmo vai subir mais eu confio em vocês aí é isso aí vai se inscrever no canal para tá ajudando nós é isso aí é isso aí eu tinha que falar para vocês que o vídeo não ficar muito longo que já repetimos tem as coisas que já eu repeti várias vezes aqui mesma coisa mas ele queria deixar uma explicação para você se inscreva no nosso da rua já deixamos vou deixar o link depois que eu falei para vocês aí é isso aí galera então muito obrigado até os próximos vídeos aqui nos dias aí e até os próximos vídeos